Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, um tempo atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre um personagem misterioso, figurante que transcende universos e tinha aparecido em pelo menos 3 temporadas de Rick and Morty. Ok, até como o Justin Roiland já falou, existem alguns figurantes, principalmente nas primeiras temporadas, que se repetem muitas vezes, por uma questão de economizar tempo e tudo mais. Muitos destes são baseados em pessoas que fazem parte da equipe de produção ou amigos pessoais e personalidades do mundo que são usados como inspiração para a criação desses personagens secundários. Acontece que esse cara especificamente apareceu também na quarta temporada e no último episódio da quinta. Então no vídeo de hoje eu trago para vocês alguns detalhes em relação a esse cara aí e algumas teorias que vocês deixaram nos comentários do outro vídeo para a gente debater aqui, fechou? Bora lá! Então seja muito bem-vindo, quero te convidar a se inscrever aqui agora para dar aquela força, se quiser já deixar o likezão aí também e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Se inscreve aí! Pois é, cara. O Mano aí já apareceu lá na primeira temporada em pelo menos cinco episódios diferentes. Ele aparece desde o segundo episódio, aquele do sonho dentro de sonho, lembra? Depois ele tem inúmeras aparições na segunda temporada, como por exemplo no episódio da TV Alternativa. Na terceira temporada ele aparece também. E cara, eu pesquisei muito na internet, nos twitters, em falas, em podcasts dos autores também em que eles participaram, nos painéis e tudo mais, e nunca ninguém falou sobre esse cara. Mano, se você já assistiu essa série muitas vezes, os episódios assim como eu, você provavelmente já notou que ele aparece. Cara, em muitas dessas cenas ele aparece no primeiro plano, como é o caso do décimo episódio da primeira temporada, naquele universo em que os seres humanos são cadeiras. E assim, cara, um primeiro pensamento, eu concordo com um inscrito aqui do canal, o André Alves Camposan, que disse o seguinte, ó, Acho que tem a ver com a edição e reaproveitamento de um personagem já feito. Afinal, é mais fácil usar um personagem com animações e design pronto do que criar novos a cada episódio. Muito verdade isso, André. Inclusive o Justin Roiland disse isso numa entrevista no passado, que a galera se surpreenderia com a quantidade de personagens reaproveitados. Só que esse cara aqui aparece em todas as temporadas. Grande maioria deles, ele está com a mesma roupa, o mesmo look, o mesmo design e tudo mais. E por ele ter essas aparições tão próximas aos nossos personagens principais, e geralmente em algum momento de briga ou caótico dos episódios, eu não consigo acreditar que ele seja simplesmente um personagem secundário ou um figurante. Mano, pra você ter uma ideia, no episódio do Titanic da primeira temporada, olha só onde que ele aparece, cara, completamente escondido lá em cima daquele barco. Tem esse outro cara aqui, que principalmente na primeira temporada apareceu em vários episódios, e segundo algumas teorias que eu li, era um personagem que eles iam ligar, até pelas coisas que estão escritos ali em números romanos na camisa. Era uma ligação com Gravity Falls, que é escrito por um dos melhores amigos do Justin Roiland. Porém, o nosso amigo aqui com rabo de cavalo e sobrancelha única segue sendo um mistério. Segundo o Red Sea, outro inscrito aqui do canal, esse cara pode ser um tipo de analista, viajante do tempo e de universo, ou talvez algum tipo de caçador do espaço, e que tem a capacidade de se teletransportar. Talvez ele tenha uma arma de portais, ou algum outro tipo de dispositivo que leve ele entre dimensões. Talvez um abandono do Rick em algum momento, e esse cara agora persegue. Faz sentido, porque muitas coisas assim já aconteceram em Rick and Morty, como é o caso do Nick, lá do nono episódio da quinta temporada, que tinha aquele portal na perna, ficou super misterioso, um cara que já teve uns rolês com o Rick também. Eu não tinha encontrado ele na quarta temporada ainda, mas o Ícaro Rodrigues me ajudou aí, e deixou nos comentários que ele aparece lá naquele episódio incrível, The Battle of Essity Episode, que é o episódio 8 da quarta temporada, aos 12 minutos, quando o avião do Morty, da namorada dele, começa a cair, o cara aparece ali, como vocês podem ver. E cara, ele voltou na quinta temporada, no último episódio, lá, quando a gente tá vendo as memórias do Rick. Naquele momento em que o Rick chega naquela balada, pra matar aqueles Ricks que fazem parte daquele grupo, que viria a se tornar a Cidadela depois, um deles está dançando ali, e olha só quem tá do lado dele, curtindo, pouco antes do Rick botar uma bala na cabeça, daquele outro Rick meio punk. E mano, a mesma roupa e tudo mais. Aí, acho que faz sentido um pouco o que o Red C falou, porque esse cara transcende universos e dimensões. Como no episódio da Unidade, em que ele é um dos membros daquela raça, com o bico do peito, que tem uma disputa de raças, inclusive ele tem uma fala, e ele persegue o Morty e a Summer. Será que teria um dele em cada universo, em todos os universos, esse cara tá próximo do nosso Rick e do nosso Morty? Ele tem algum objetivo por trás disso? Segundo o escrito Minha Existência Não Faz Sentido, a verdade é que ele é um placeholder, e o nosso Rick mora numa simulação. Confia! E aí, mano, será que aquilo tudo é uma simulação? Pode até ser, mas a gente viu que, numa escala gigantesca, isso meio que acontece, porque a gente sabe que eles estão dentro de uma curva, separando todos os universos, em que o Rick é o homem mais inteligente do mundo, dos outros. Já o Dastiel concorda com o que eu falei agora há pouco, acho que em cada universo, é uma versão diferente dele. Por esse ponto de vista, ele seria simplesmente, um personagem que existe, em todos os universos, basicamente, que a gente viu até agora, ou em muitos deles, né? O que até faz sentido, se a gente vê, que nesse filtro, digamos assim, de universos, em que o Rick é o homem mais inteligente do mundo, que são aqueles que a gente tem assistido até agora, esse cara apareceu em muitos deles, então, seguindo a mitologia do show, pode ser que ele seja um fator em comum, aleatório entre todos esses universos. Então, cara, pode ser que eles aproveitem ele em algum momento, que ele tenha alguma importância, em algum momento ele saia do fundo, e venha pra frente com algo importante, como algum novo vilão, seria uma parada interessante. Até porque não tem muita gente que fala disso, então, seria um plot twist da hora, na minha opinião. Mas aí, cara, aparece um escrito chamado Mr. Anderson, e planta uma parada na minha mente, que eu tinha que trazer aqui no vídeo pra vocês também. Se liga só, esse cara aí, não é o invasor dos sonhos? O meme, Ever Dreamed This Man? Ou, Já Sonhou Com Este Homem? Você tá ligado nesse meme, cara? Ele não é só um meme, ele é uma lenda urbana, assim como a do Slenderman, assim como a do Paul Is Dead, e que foi trazido pelo Rick and Morty em um dos episódios, eu fiz um vídeo sobre isso, e aqui no Brasil ficou conhecido como This Man, simplesmente, este cara, este homem. Essa história surgiu na internet em 2006, quando uma psiquiatra fez um desenho, um retrato falado, né, à mão, de um cara que aparecia nos sonhos de uma de suas pacientes. E ela colocou num porta-retrato e deixou ali do lado dela, e com isso, outros pacientes chegaram e começaram a relatar que também tinham sonhado com aquele cara em outros momentos, mesmo antes de saber, eles reconheceram pelo porta-retrato. E isso começou a se espalhar por Nova York, porque outras pessoas começaram a relatar sonhos com esse cara, com essa figura, e a parada se espalhou mundo afora. E, mano, se a gente pegar a comparação do retrato falado que foi feito, que é a imagem que roda o mundo aí, tem até um site específico para as pessoas colocarem histórias relacionadas a isso, que está no ar aí desde 2009, quando explodiu mesmo essa parada, vamos comparar, então, com o nosso personagem aqui. Lógico que o cara do retrato falado, ele não tem muito cabelo, parece que ele está ficando careca, e o nosso personagem aqui, ele tem esse rabo de cavalo. Mas a sobrancelha, o formato do rosto, o olhar, é muito parecido, cara, o pior é que lembra mesmo. E, para mim, faz todo sentido os caras referenciarem, meio que em segundo plano ali, mas trazendo em várias temporadas, uma lenda urbana, uma teoria aí que ficou famosa por muito tempo. Acontece que essa história, que ficou muito famosa aí por anos, já foi desvendada, e era um italiano, na verdade, que inventou, criou a história, e espalhou ela na internet. Então, era uma farsa, mas que mesmo assim ficou muito famosa. Inclusive, chegou a ser comprado por uma produtora famosa aí, de filmes de terror, na época, mas o projeto acabou não saindo do papel. A história, talvez por ter sido, né, desmentido, por ter vindo à tona, a realidade sobre isso. Lógico, né, a galera começou a ver a foto, e começou realmente a sonhar com o cara, o que é normal. Segundo a ciência, é impossível sonhar com um rosto que você nunca viu. Enfim, cara, um mistério silencioso, que pode ser, simplesmente, um reaproveitamento de personagens, mas eu acho difícil, né, até pela evolução, de quantidade de personagens, a evolução da animação em si, principalmente nessa quinta temporada, e no último episódio, os caras trouxeram de novo ele ali, aparecendo. Então, reativou essa minha curiosidade, em relação a esse cara, a esse personagem. Mas é isso aí, eu quero saber a sua opinião agora, quem que você acha que é esse cara? Você acha que ele pode ser o cara aí, o invasor dos sonhos? Ou talvez um cara cósmico aí, que vai aparecer em outras temporadas? Deixa aqui nos comentários, então, a sua opinião, pra gente trocar uma ideia, debater. Um salve aí, pra todo mundo que me assiste. E, pra você que ficou nesse vídeo até agora, um forte abraço, e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.